Eu vou nadar na lagoa do papel Eu vou nadar na lagoa do papel Cuidado moço, lá tem muito jacaré Cuidado moço, lá tem muito jacaré O perigo tá ali, o perigo tá colado O perigo onde anda, ninguém pode adivinhar O perigo tá ali, o perigo tá colado O perigo onde anda, ninguém pode adivinhar Eu vou, eu vou beber água no regalo Eu vou, eu vou beber água no regalo Cuidado moço, que tem onça nesse marco Cuidado moço, que tem onça nesse marco O perigo tá ali, o perigo tá colado O perigo onde anda, ninguém pode adivinhar O perigo tá ali, o perigo tá colado O perigo onde anda, ninguém pode adivinhar O perigo tá ali, o perigo tá colado O perigo onde anda, ninguém pode adivinhar O perigo onde anda ninguém pode adivinhar O perigo onde anda ninguém pode adivinhar